Isso aqui é o Base Camp. O que é o Base Camp? São as duas portas do navio, dá uma olhada aqui, ó. Aquela abre e essa abre. E aqui o pessoal sai para a expedição. Entra no Zodiac e sai para a expedição. O que acontece aqui? Cada cabine tem o seu locker. O meu, minha cabine é 628. Eu tenho um casaco do navio aqui que eu não estou usando, que eles dão para você. E tem uma bota. Eu tirei meu tênis, coloquei uma bota impermeável aqui, porque tem vezes que a gente tem que sair do Zodiac em uma praia. Então, molha. E essa bota é completamente impermeável. Ela vem até aqui em cima. Então, essa bota, o próprio navio dá para os... na empresta, enquanto você está por aqui, para os hóspedes. Aqui eu vou mostrar para vocês onde a gente está. Ó, a gente saiu daqui de Kanga Lussac. Isso aqui é terra, tá? Está invertido. Isso aqui é o mar. Saímos por aqui nesse meio do canal. Viemos por aqui, se se mute. E agora a gente está aqui, Ilulissat. A gente não chegou no porto. Nós estamos longe, o porto está lá. A gente vai pegar um Zodiac, conhecer as geleiras. E esse é o lugar que é o Highlight, que é o cereja do bolo de toda a viagem, porque é um espetáculo. Nós vamos mostrar para vocês em primeira mão. Bom, isso vai ser uma boa aventura hoje, hein? Já 20 minutos nesse botinho aqui no Zodiac. Uma coisa eu posso te afirmar. Estou congelado já. A sensação aqui é de menos três. Os dedinhos já foram, a mãozinha está assim segurando. Agora, o iceberg. Quando você vê ele aqui, ó, um, dois metros para cima, ele tem a mesma profundidade ou mais de gelo abaixo. Agora, você vai passando do lado deles, a cor deles é um azul turquesa assim maravilhoso. E eu pedi para ela se eu pudesse encostar o Zodiac e subir num desses. Ela disse não. E eu perguntei também, né, qual o risco desse Zodiac, desse bote furar. Ela falou, se tiver algum gelo ponte agudo e forte, se pegar de jeito, fura. Mas demora para esvaziar e a gente tem aqui um comboio atrás para nos levar. Essa geleira toda, esse gelo que a gente está vendo aqui, faz parte de uma geleira que a gente está indo, né, nós aqui, mostrar para vocês. É um negócio enorme e fascinante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa geleira é uma das mais rápidas do mundo, fluindo com velocidade de ordem de 20 a 22 metros por dia no seu ponto terminal. Essa velocidade, ela tem aumentado nos últimos anos devido ao aquecimento global. O aumento da velocidade do fluxo de gelo e a duplicação da quantidade de gelo que flui da terra firme para o oceano contribuiu para a subida do nível do mar em aproximadamente 0.06 milímetros por ano. Muitos desses icebergs são enormes, mas o fiorde de gelo de Ilulissat é o maior, tanto que nem recebe a classificação de iceberg. Já é um fiorde, tem 994 aques que equivale o tamanho de 66 mil campos de futebol. Eu estava perguntando para ela por que a gente não pode ir um pouquinho mais próximo. Ela falou, Alva, se desprende uma parede daquela, causa uma onda grande, aí eu tenho que virar o Zodiac e pular a onda. Então, além de ser desconfortável, é perigoso. 50 metros de altura, equivalente a um prédio de 25 a 30 andares. Cara, que incrível. Olha o tamanho desse iceberg. Você está vendo aquela linha azul ali? Aquilo é água que está descongelando e ela vira uma cachoeira natural, está vendo? Está se desprendendo ali, tem uma cachoeirinha ali e aí ela fica com esse azul turquesa maravilhoso. Olha o tamanho desse iceberg. Nós estamos rodando aqui já faz 15 minutos, a gente chegou nem na metade dele. E a gente está longe, nós estamos aqui uns 500 metros, mas é enorme, absolutamente enorme. Além das Fronteiras, tem muito mais material inédito. Inscreva-se para saber de todas as novidades. Até a próxima!